Essa é a terceira parte da treta entre Pablo Marçal e Paulo Figueiredo, certo? Vamos ver aqui o que deveria ter sido a entrevista com o Pablo Marçal, que aí foi negado a entrevista porque Pablo Marçal não queria falar sobre o Alexandre de Moraes. Então, vamos ver a parte 1 e 2, para você se atualizar, é importante para que você veja esse vídeo e entenda o contexto, tá? Está na descrição e no primeiro comentário. Se tiver mais partes, estará lá também na minha playlist. Olá e seja bem-vindo a essa edição especial do Pablo Figueiredo Show. O Pablo Marçal é, sem dúvida, o personagem mais interessante das eleições 2024. Não é à toa que a entrevista acabou de começar e nós já temos uma das maiores audiências dos últimos tempos, mais audiência do que a maioria dos canais de televisão. Peço que você perca um segundo do seu vídeo, do seu tempo e marque o like. Como eu estava dizendo, Pablo Marçal é um dos personagens mais interessantes, certamente o mais interessante da eleição de 2024 e um dos mais interessantes da política recente do Brasil. Sem dúvida. Como coach, mentor ou seja lá o que for, os cursos deles têm milhares de inscritos que alegam vários deles terem sofrido transformações pessoais profundas. Algumas pessoas que eu conheço, algumas pessoas que eu admiro, foram alunas do Pablo Marçal e dizem que as palestras e os cursos dele, caríssimos, são realmente transformadores. Ele tem palestras que misturam autoajuda, pregação cristã e programação neurolinguística, onde ele consegue discursos, frases, apresentações realmente impactantes. Alguns são realmente inspiradores. Alguns outros são realmente esquisitos. Os valores centrais que o Pablo Marçal propõe são claros a qualquer cristão. A ideia de que o povo brasileiro precisa reinstalar o seu software, um software de povo vitorioso, é absolutamente convergente com tudo que eu penso. As outras coisas que ele fala a respeito de família, a respeito de valores que são caros para o cristianismo, também ressoam com o que eu penso. Quase tudo que o Pablo Marçal faz é bem pensado. Eu vejo sempre os elementos de PNL, a programação neurolinguística, as técnicas de persuasão, os gatilhos mentais, o storytelling e as narrativas que ele tanto gosta de falar e os quais eu já passei tanto tempo estudando. Ele certamente é um mestre que não tem medo em usar as redes sociais, em manipular a imprensa, mitar, lacrar, criar polêmica para chamar atenção. Ele faz isso como ninguém. A estratégia dele é declarada. Primeiro ele consegue um terreno na sua cabeça. Depois ele constrói com calma a imagem dele. E tem meses, há meses e meses, que os meus apoiadores vêm insistindo que eu converse com o Pablo Marçal. E quanto mais eu pesquisava sobre o personagem, mais curioso e interessado eu tinha passado a ficar. Através de alguns amigos em comum, nós nos conectamos e tivemos uma longa e boa conversa. Mas onde eu disse a ele, francamente, que eu não tinha certeza de se ele era simplesmente um personagem bom de venda, que domina técnicas de persuasão, mais um impostor, ou se ele era uma liderança política que merecia atenção. O Pablo me disse que era para valer, que utilizava técnicas de persuasão, mas era sempre para falar a verdade. E me disse que recebeu uma revelação de que seria presidente do Brasil. Eu não fui convencido. E aí eu sugeri uma entrevista. Após meses de idas e vindas, a gente combinou uma data. Só que teve um furacão aqui na Flórida e a entrevista foi adiada. Até que então ela foi remarcada para hoje. Eis que pela manhã eu recebo a ligação de alguém da equipe do Pablo, uma pessoa que goza, inclusive, da minha enorme estima e credibilidade, e ele, constrangido, me disse que o candidato estava preocupado com a entrevista. Acima de tudo, que ele não gostaria de entrar em um determinado assunto e tocar em um determinado nome. Você deve estar... E é esse ponto, na parte 3 desse vídeo, se você não acompanha a parte 1 e parte 2, meu querido amigo e amiga, é o Alexandre de Moraes. Adivinhando em casa. Esse nome e esse assunto eram Alexandre de Moraes. Ok. Eu respondi que naturalmente era impossível fazer uma entrevista sem abordar o nome de Alexandre de Moraes, o mais importante da política brasileira. Um monte de tipo de mais que eu... Depois, isso não seria um problema para o Pablo Marçal. Seria um problema para o Paulo Figueiredo, que teria ali milho. E aí, você não fala do Alexandre de Moraes, aí, cuzão? E aí, covarde? Covarde? E aí, não vai falar do Alexandre de Moraes, não. E passou pano, hein? Passou pano, hein? Meu Deus, a carreira do Paulo Figueiredo depende da credibilidade dele, obviamente, né? Assim como todos nós. Então, velho, ele não poderia não perguntar, velho. É óbvio isso. O Pablo podia ficar à vontade de não me responder as perguntas que eu faria. Sim, mas ele teria que fazer mesmo, óbvio. E é claro que todos os jornalistas que se prezem devem perguntar a qualquer candidato qual é a posição dele diante dos desmandos que acontecem no Brasil. Lógico. Ora, o coordenador do programa de governo do Pablo Marçal é um dos objetos das reportagens, da série de reportagens da Vaza Xande, da Vaza Toga, da Vaza Jato do Xandão. E é importante que o povo brasileiro saiba o que ele pensa a respeito desse assunto. Não faria sentido nenhum que eu, que cobro a todos, inclusive ao presidente Bolsonaro, ao governador Tarcísio, ao André Mendonça, que se posicione a respeito desse assunto e não cobrar. Inclusive eu tenho críticas contra o Paulo Figueiredo da forma que ele faz isso. Inclusive contra o André Mendonça, né? Porque é moda bater no Terrivelmente Evangelico. Mas eu falo, gente, STF, são 11. Não é só o Alexandre de Moraes. Eu sei que parece que o Alexandre de Moraes faz tudo, mas são 11. E se seis aprovarem, então tem o que os outros cinco falarem. São 11. E a gente precisa de seis nessa porcaria. Seis Terrivelmente Evangelicos. E aí dá pra criticar as decisões deles. Mas André Mendonça não pode fazer nada sem os outros seis votarem contra. E isso já ficou comprovado mais de uma vez. Vocês lembram quando a Minerva lá simplesmente mudou o voto dela? Simplesmente. Porque o Nunes Marques falou, não, eu sou contra isso daí. Ela falou, não, não, peraí, isso favorece a direita? Peraí, deixa eu mudar meu voto? Oh, eu mudei meu voto. Pela primeira vez em história, a gente viu um ministro da STF depois de tudo julgado, falar, ah, eu pensei melhor, deixa eu mudar meu voto pra ficar seis a cinco bonitinho, igual eles sempre fizeram. Mas eles sempre tiveram onze ministros. Então, glória a Deus que temos dois lá do nosso lado que você pode não gostar, pode criticar e pode tacar a pedra por quanto for. Mas enquanto não formos a maioria da STF, você faz um desserviço atacando essas pessoas e falando que tudo é culpa do Alexandre de Moraes porque as pessoas não entendem qual que é a solução. Pronto, revoltado, já falei. Se não gosta, tudo bem, eu entendo. Eu posso pôr, 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 eu posso pôr. Tá bom, meu querido, vai lá, vai, senta lá. do candidato a prefeito de São Paulo que tem, é verdade, despontado nas pesquisas. Eu respondi que em entrevistas eu sou livre para perguntar o que eu quiser. O entrevistado é livre para responder ou não o que ele quiser. Vejam, por exemplo, quando eu entrevistei, e eu disse isso, quando eu entrevistei o próprio presidente Jair Bolsonaro. o presidente Jair Bolsonaro estava em campanha para presidente, eu enviei alguns dos temas que eu abordaria na entrevista para a assessoria do Bolsonaro. Retornaram alguns na assessoria do presidente meus amigos, pedindo, Paulo, será que você não pode abordar isso, pode não abordar aquilo? E a resposta foi a mesma. Olha, eu vou abordar todo e qualquer tema. O presidente fica à vontade para responder ou não. Bolsonaro, em si, entrou na entrevista, estava pilhado na entrevista comigo, sem nenhum tema proibido. Ninguém tinha mais em risco naquele momento do que ele. Ninguém estava mais sob Alexandre de Moraes do que Bolsonaro. Exatamente. Mas o Carrasco entende o valor de uma imprensa livre. Aqueles que acompanharam a entrevista podem ver momentos onde eu faço perguntas ao presidente onde ele diz que não vai responder. Eu não posso colocar uma arma na cabeça do entrevistado para obrigar que ele diga o que eu quero que ele diga. Eu também não posso decretar prisão preventiva até que ele diga o que eu quero que ele diga. Eu faço a pergunta e ele responde o que quiser. Mas ninguém Toma essa alfinetada aí, senhoras de Moraes. Toma essa alfinetada. Interfere na minha independência jornalística. Ninguém. É uma lição que eu deixei claro quando eu trabalhei também na Jovem Pan. Um dia um dos diretores me ligou Quer saber, gente? É por isso que nós assistimos Paulo Figueiredo, não é não? Oxi. Me pediu para pegar leve com o então governador João Dória. Eu disse que o que eu falava era responsabilidade única e exclusivamente minha. Na própria Jovem Pan por conta disso eu recebi a informação durante as eleições de 2022 que nas sabatinas o... Cara, você é um... você é um... eu não vou falar o nome dele porque eu não quero outro processo mas com o cabecinha a pessoa tem que ser para ter medo para falar pega leve comigo na entrevista eu estou com medo nunca mais vai ser leito nem para síndico do próprio bairro que é só dele e ele mora sozinho no bairro meu nome era especificamente pedido para não participar de quem faria as perguntas que bom que os políticos que tem algo que devem algo temam o meu nome mas eu não esperava isso do Pablo Marçal também não não existe jornalismo sem isso tem a liberdade de falar o que quiser eu mesmo concedo entrevistas o tempo inteiro no Brasil e no mundo e as vezes me perguntam Paulo tem algum tema da sua vida que você não queira abordar e eu sempre respondo não eu qualquer tema é livre você pode fazer a pergunta eu decido o que e se eu quero responder claro isso foi explicado isso foi explicado de forma muito cordial em uma conversa com entendimento dos dois lados e eu expliquei que não existe jornalismo sem isso mas eles insistiram explicando que o Pablo Marçal tem casos a serem julgados em breve todos nós estamos acompanhando o pedido de impugnação da candidatura dele eu reiterei a minha posição disse que eu entendia a delicadeza do momento mas que o povo brasileiro tem o direito de saber a posição do candidato ao prefeitura mais importante do Brasil nesse tema sugeri ainda e reforcei que ele poderia dizer que não vai abordar o assunto justamente por conta dessa posição difícil na qual ele encontra eu podia falar se o prefeito não tem a ver com prefeitura cerca de 30 40 minutos depois eu recebi uma nova ligação da mesma pessoa da campanha do Pablo Marçal reiterando o momento difícil que haviam conversado com os advogados e aí ocorreu uma questão chave em cima da hora a informação de que se eu insistisse em abordar o tema Alexandre de Moraes a entrevista seria cancelada no dia com todo o anúncio feito com o estúdio da TV Flórida que foi fechado hoje só para essa entrevista com funcionários pagos e à disposição e com vocês o público os eleitores de São Paulo e do Brasil inteiro aguardando eu disse ao Pablo na verdade a assessoria do Pablo nesse momento que esse era um direito do candidato mas que eu faria questão de explicar ao público o que ocorreu eu fiz questão de explicar o que ocorreu e o que ocorreu em português bem simples foi Pablo Marçal arregou veio então uma conversa de que eles talvez marcassem uma entrevista para depois do 7 de setembro mas esse contato com esse ultimato de que ou eu faria a entrevista sem o tema Alexandre de Moraes ou a entrevista seria cancelada em cima da hora e eu ficaria numa posição difícil eu não eu não respondo bem a chantagem eu acho que todo mundo já entendeu isso até esse momento eu não respondo a intimidação se o próprio Alexandre é isso não conseguiu me intimidar não vai ser uma entrevista que vai fazer eu sacrificar a minha integridade jornalística lógico eu entrei em contato diretamente com o Pablo né onde nós tivemos um diálogo que não foi bom eu disse a ele com essas palavras eu disse a ele que decepção em letras maiúsculas um homem de Deus sem fortaleza não vale nada e foi exatamente o que eu tenho dito a todos vocês a exortação que eu tenho feito ao povo brasileiro é para que nós sejamos fortes das quatro virtudes cardinais temperança prudência justiça e fortaleza nós estamos carentes em muitas mas a maior delas é a fortaleza o Pablo me respondeu e eu fiquei feliz que ele me respondeu com uma menção bíblica dizendo quando Deus falava para Davi não fazer algo e ele fazia ele estava sozinho e dava tudo errado eu sigo meu coração e espero poder fazer a nossa entrevista em breve quanto a decepção agora podemos começar do zero sem expectativa nenhuma não tenho medo de tomar tiro mas nem por isso vão entrar no meio de um tiroteio me perdoe ter que remarcar a entrevista eu acredito em você eu retruquei eu disse a ele Pablo não bote na conta de Deus porque Davi foi um dos sujeitos mais corajosos da Bíblia Davi é o arquétipo de coragem do homem comum contra os poderosos tiranos os gigantes na minha Bíblia não tem Davi arregando para agolhas e muito menos botando a culpa em Deus deu aula agora e eu também agora vamos lá tem que ir apelar para a Bíblia e narrativa e coisas do gênero tá bom sim a gente quer um impeachment do Alexandre de Moraes por favor gelo da lâmpada me cedo esse desejo depois de de eterno e dinheiro eterno são essas três coisas que a gente quer eu estou aqui antes de Alexandre de Moraes o Paulo Figueiredo está aqui antes de Alexandre de Moraes Constantino está aqui antes de Alexandre de Moraes e era a mesma bosta na verdade era muito pior porque as pessoas não sabiam que a bosta fedia agora elas sabem que a bosta fede mas era uma mesma bosta certo então por mais que a gente tenha narrativa e a gente construa nossas carreiras e vamos denunciar o Moraes e hoje ele cai agora 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 ele cai será que ele vai cair mesmo esperando cadê o Glenn Greenwald senta em cima de 6 gigas de dado e não passa para ninguém porque poderia muito bem ajudar a curar essa porcaria aí mas enfim velho deixa lá né agora o que tem a ver a prefeitura de São Paulo com o STF absolutamente nada mas ainda assim é um erro enorme do Pablo Marçal não se posicionar ao mesmo tempo está funcionando porque ele está tirando voto do Boulos a gente viu isso hoje de manhã é o Boulos não é o Nunes que está perdendo votos o Nunes está com os votos dele quem vota no Nunes vota no Nunes fechou com o Bolsonaro e eu sou um deles meus queridos gosto do Pablo Marçal mas eu vou fechar capitão até o último dia tá porque ele está lá na frente eu acho que ele sabe um pouco mais que eu agora e aí velho o que tem a ver com o STF beleza né continua agora não acha que o Pablo Marçal tem alguma chance de ser eleito depois disso e ele menosprezou completamente a situação também disse que não adiantava utilizar técnicas de persuasão para o que ele tinha feito e nós entramos num ponto da conversa onde a conversa ficou ruim porque ele me retrucou dizendo por isso você está preso aí nos Estados Unidos e eu confesso que eu não gostei eu realmente confesso que eu não gostei dessa frase por vários motivos ele não está preso primeiro ele está livre porque eu não estou preso nos Estados Unidos eu disse a ele eu estou livre nos Estados Unidos ele está preso no Brasil afinal eu falo o que eu quero e o Pablo não então quem é verdadeiramente livre aqui eu disse com essas palavras eu prefiro mil vezes sofrer as consequências de fazer o certo do que me acovardar o Alexandre bloqueou ainda assim meu amiguinho eu não conheço vou falar amiguinho porque é youtube mas você também mudou o Pablo Figueiredo da Jovem Pan pedia guerra civil o povo tinha que ir para as cruz e não voltar mais até cair todo mundo hoje você fala que é a menina do batom que escreveu lá não sei o que perdeu mané ela errou todo mundo errou no 8 de janeiro que não é assim que se faz então todo mundo muda gente todo mundo tem evoluído e para melhor graças a Deus mas não não é bem assim também o Pablo Figueiredo que você está falando não você também mudou e não é mais assim eu falo o que eu quero não é mais assim não agora você continua falando o que é porque você viu que a estratégia não era essa certo? a gente tinha razão o Bolsonaro joga nas quatro linhas é a única forma de se jogar o dispulso do jogo o dinheiro mas os meus tesouros não estão neste mundo eu não me arrependo da minha luta acho que não nenhum nenhum momento a opção de não falar sobre o Alexandre já me foi oferecida por interlocutores que diziam que o meu dinheiro seria liberado que diziam que o meu passaporte ia ser devolvido eu estou há um ano e nove meses com todas as minhas contas congeladas com o meu passaporte brasileiro cancelado com as minhas redes sociais bloqueadas o meu sigilo quebrado sem nunca ter sido notificado a única notificação que eu recebi foram interlocutores dizendo Paulo eu resolvo lá no Alexandre conversei com as pessoas do gabinete você só precisa parar de falar no Alexandre eu não cedi aí dá mais vontade né gente preço disso é eu estar preso a se catar com o que seja é eu ficar sem dinheiro que seja também Pablo disse pra mim que nunca fugiu de nada na vida e eu fiquei disse que eu fiquei legitimamente preocupado porque alguém que nunca fugiu de nada na vida nunca teve nada na vida brinquei com ele que sabia até lutar com um tubarão né essa pessoa tivesse medo de um pobre jornalista volto a dizer não é o primeiro na Jovem Pan os candidatos diziam eu não quero ser entrevistado pelo Paulo Figueiredo vocês podem reparar eu não participei de nenhuma das sabatinhas da Jovem Pan de 2022 mesmo tendo talvez uma e o que a gente tá vendo gente Jovem Pan ou o Paulo Figueiredo show hoje e o que a gente tá vendo das maiores audiências da casa é isso eu faço questão de trazer essa conversa pra vocês pra vocês saberem o que aconteceu tem que ser mesmo não é mágoa acho que não se o Pablo quiser remarcar a entrevista pode remarcar sugeriram que fosse pra depois do dia 7 de setembro por que será rapaz o que vai acontecer no dia 7 de setembro uma manifestação eu acho pode remarcar com a seguinte condição todos os assuntos serão abordados se o Pablo achar que eu fui aqui incorreto ele termina terminou a conversa com algo que eu não entendi se foi uma tentativa fracassada de persuasão ou se foi uma ameaça a frase foi se for nobre comigo terá nobreza da minha parte eu espero que não tenha sido ameaça porque como eu disse eu não respondo bem a ameaça e se foi persuasão nada pode me fazer nada pode me persuadir a fazer qualquer coisa além de dizer a verdade nada o nosso amigo em comum me procurou muito gentil para dizer reflita sobre o que você vai fazer que o Pablo pode ser um bom amigo para você no futuro e eu volto a dizer o meu amigo é a verdade é isso é maluco é a verdade o Pablo inclusive todas as nossas conversas estão registradas ele tem a minha autorização para publicar a conversa caso ache que eu cometi alguma injustiça que eu orei muito a Deus que eu não estivesse cometendo uma injustiça hoje com ninguém ao vir aqui conversar com vocês orei pedir que Deus se manifestasse caso não fosse para eu revelar o que estava acontecendo mas o nosso Deus é o Deus da verdade é o Deus da revelação por isso que eu digo meu amigo é verdade eu aprendi que eu não tenho controle sobre quase nada na vida eu não sei se eu vou agradar ou desagradar fulano beltrano se fulano pode ser um amigo útil no futuro se a audiência vai gostar se a audiência não vai gostar eu aprendi a confiar na verdade esse é o meu método IP Pablo de sucesso na vida ele é tão simples que ele não cabe nem em uma palestra não dá nem para eu cobrar por ele meu método é simples diga a verdade e o universo ou Deus vai se encarregar do resto do melhor para você o melhor vai acontecer nessa terra ou na próxima vai vai está refletido no evangelho conheça a verdade e a verdade vos libertará o Bolsonaro repete tanto isso é a nossa frase por acaso busca o reino do Bolsonaro que é a verdade e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas e se o Pablo pede que eu haja com nobreza dizendo a verdade é o maior ato de nobreza que eu posso imaginar é isso e é claro que eu converto eu acredito tipo mano era só o Pablo Marçal vai lá e fala gente é o seguinte eu sou prefeito não tenho nada a ver com o negócio sem conversar com seus deputados e senadores pronto joga certo quem é responsável por isso são seus parlamentares não a democracia direta vote quem for a favor do que você quer só precisava ter respondido isso muito agora ficar batendo na taba batendo bolos qualquer pode meu querido agora encarar o Paulo Figueiredo foi um pouco mais difícil pelo jeito eu confesso que o inconveniente e a decepção foram grandes ver o candidato que na semana passada chamava o Boulos e o Nunes de arregão por eles não terem ido a um debate nessa semana ele está arregando para talvez o primeiro jornalista honesto que ele ia encontrar e que ia fazer uma entrevista longa com perguntas duras mas que não ia estar lá para fazer pegadinha que não ia estar lá para sacanear ele que ia estar lá para descobrir junto do público com enorme curiosidade e esperança quem é Paulo Marçal o resultado até agora foi decepcionante foi mais decepcionante porque esse tipo isso demonstra que ele não está nem aí para os votos dos bolsonaristas certo porque afinal esses já são do Nunes guardia travestido de estratégia vai contra tudo que o Pablo Marçal defende sobre coragem nas palestras multimilionárias dele e no primeiro momento a minha decepção se converteu em ira mas eu orei e no segundo momento essa ira se transformou em compreensão compreensão da situação do Pablo porque apesar dele pregar a coragem de chegar na hora H não conseguir ter essa coragem quem de nós consegue ser o que nós gostaríamos de ser ninguém não é verdade é isso até São Paulo lamenta que o bem que ele não quer ou melhor que o bem que ele quer ele não faz mas o mal que ele não quer ele faz assim como Pablo eu também tenho as minhas fraquezas nem sempre eu consigo ser o que eu gostaria eu também sinto medo também me sinto fraco eu também como São Paulo me sinto fraco sou fraco mas é na fraqueza que Cristo nos faz fortes não é verdade? para que eu vou chorar então em vez de me irritar de me irar com Pablo Marçal eu resolvi recorrer a sabedoria do próprio Pablo Marçal no vídeo que ele publicou chamado você sabe qual é o segredo do medo de dois anos atrás e como o Pablo não veio eu vou assistir a esse vídeo hoje aqui junto de vocês e a gente vai reagir aos conselhos do Pablo Marçal peraí o Paulo Figueiredo vai fazer um react eu vou fazer um react do Paulo Figueiredo fazer um react sobre o Paulo Figueiredo vamos lá gente quero quero viver mas antes de fazer esse react eu quero anunciar que por outro lado o prefeito Ricardo Nunes e a candidata Maria Helena do Partido Novo ambos concordaram em me conceder uma entrevista sem nenhum tipo de assunto proibido então a Maria Helena que vai ser entrevistada na semana que vem foi enfática ao dizer que não tinha medo de nenhum assunto é melhor assim a gente precisa de pessoas corajosas fortes virtuosas posto isso vamos reagir ao vídeo do próprio Pablo Marçal intitulado sabe qual é o segredo do medo o medo você vai notar assim ó o medo é combativo com ação imediata de enfrentamento porque uma ação imediata de enfrentamento porque quanto mais você enrola na vida você fica todo dia quanto mais enrola mais bunda morre vai ficar Deus olhou pro Gideão e falou então vamos fazer o seguinte esses dias você estava meditando mas por que que Deus não ajudou o Gideão a desbloquear os caras do medo para os 30 mil Deus poderia ter jeito disso só que as aventuras de Deus é muito mais massa é sempre com menos gente é sempre parecendo que vai perder Deus não perdeu nenhuma guerra de gênesis é bom que você saiba você que está assistindo aqui agora Deus não perdeu nenhuma guerra de gênesis apocalíptico nenhuma ele não vai perder nem a sua nem a de ninguém então é invencível ele é invencível pediu ajuda para ele se prepara ele vai dar um nó na sua cabeça por que que ele vai dar um nó na sua cabeça porque do Gideão é sempre mostrando que a capacidade não é nada perto da potência que uma única pessoa carrega ou duas juntas reunidas no nome dele e aí o que acontece na última hora ele conta a história de Gideão e a história de Gideão realmente é fascinante na bíblia e Deus utiliza a história de Gideão para fazer uma separação que é a separação muito simbólica para esse assunto que a gente está conversando aqui hoje a separação é entre aqueles que se curvam para beber água esses tem que ser botados para fora do exército e é melhor ter 300 homens corajosos que eles conseguem derrotar um exército de mais de 100 mil eu acho o exemplo de Gideão na bíblia absolutamente fantástico o Pablo termina esse vídeo que eu recomendo que vocês busquem na internet dizendo o seguinte ela vai falar assim onde está o seu tesouro ali está o seu coração se o seu tesouro for dinheiro você sempre vai ficar com medo se o seu tesouro for coisas você sempre vai ter medo porque o que as pessoas mais querem na terra é coisa as pessoas mais querem na terra é coisa talvez a prefeitura de São Paulo então elas vão tomar alguma coisa para você ao longo do caminho você sempre vai ficar com muito medo Pablo como que faz para não ter medo troca todas as coisas por causas por uma causa você não tem medo por uma causa você aplica a sua vida então deixe primeiro que seja produtivo e improdutivo segunda coisa não aceite medrosos andando no seu batalhão não aceite medrosos andando no seu batalhão eu gosto muito dessa frase Pablo uma coisa eu defini para esse ano eu não quero trapalhão eu não quero medroso mas eu quero gente muito ruim de serviço que está querendo aprender isso eu aceito mas trapalhão não medroso não o medroso faz a gente se lascar quando eu preciso tomar uma decisão de vida ou morte ele vai voltar pela morte porque ele tem medo da vida medroso faz a gente se lascar e eu se estivesse com o Pablo aqui faria a seguinte pergunta e se você for eleito prefeito de São Paulo Pablo o medo do Alexandre vai passar ou você vai governar sob o medo do Alexandre porque quem quer as coisas e não tem propósito vive com medo o medo vai passar depois da campanha o que vai mudar se o Alexandre tiver onde está ele vai ter mais poder sobre você não menos logo todo mundo vai ter eu Paulo não quero medrosos no meu batalhão porque na hora H a gente vai se lascar com os medrosos eu já vi esse filme acontecer eu já vi esse filme acontecer eu não vejo no que a vitória da prefeitura de São Paulo mude alguma coisa o medo do Alexandre vai permanecer e se eu já vi isso acontecer a quem ele estava dando referência hein não vou nem comentar ele afastou um governador eleito no Distrito Federal ele prende parlamentares ele bloqueia a conta de senadores e com a aprovação da maioria do STF e com a aprovação da maioria do Senado e com a aprovação da maioria do Congresso e com a aprovação da maioria dos partidos novamente talvez a gente esteja batendo no moinho de vento e o Marçal ter falado assim olha eu não quero bater nesse moinho de vento dá pra gente bater em outra coisa dá pra gente falar na prefeitura de São Paulo deveria ter ele errou pra caramba certo? mas ao mesmo tempo parece que todos os problemas do Brasil vão ser solucionados pelo Alexandre de Moraes e isso é um serviço porque claramente ele está cumprindo missão e quem colocarem no lugar lá vai ser o Lula que vai indicar e vai continuar cumprindo missões mano eu acho que vai levar um tempo até a gente entender isso por isso que eles não querem derrubar o Moraes porque enquanto a gente estiver batendo só no Moraes a gente esquece de formar um partido foi rapidinho pra conseguir um milhão de assinaturas pra um impeachment mas conseguir um milhão de assinaturas pra um partido a gente passou anos e não conseguiu que coisa não eu sei que o Alexandre é muito poderoso no Brasil é nada eu sei que a luta é nada é nada quem é poderoso é quem manda missão pro Alexandre de Moraes é esse cara que tem que ser poderoso Moraes é um fantoche mas eu vou te contar uma coisa Paulo infelizmente é verdade Deus não perdeu nenhuma guerra do Gênesis ao Apocalipse hum brabo pode ter certeza hum se for corajoso Deus vai estar contigo amém pai em todos os você pode achar que eu estou preso aqui no estado ô Deus ô universo ô Deus certo mano eu sempre acredito que tem alguém vendo velho e o dia será nossa hora mas eu nunca me senti abandonado por Deus amém pelos breves momentos de dor onde eu falei Deus meu Deus meu por que me abandonaste ele me mostrou que era justamente onde ele estava comigo eu não posso ser o Paulo Figueiredo que exorta que cobra o Bolsonaro que cobra os políticos que estava aqui no Paulo Figueiredo show ontem cobrando justamente que os políticos falassem fora Alexandre que os políticos fossem na manifestação de 7 de setembro que os políticos compartilhassem o pedido de impeachment do Alexandre eu não posso ser esse Paulo Figueiredo e chegar numa entrevista com um candidato à prefeitura de São Paulo e não perguntar a ele sobre o Alexandre posso a Bíblia a doutrina acho que a doutrina católica explica melhor isso os dois tipos de pecado o da comissão e o da omissão o pecado da comissão é aquele que você faz e o pecado da omissão é aquele que você se omite em frente frente à injustiça frente ao pecado e ele é tão ou mais perverso o Jordan Peterson tem uma frase que eu gosto muito que ele diz se você tem algo a dizer o silêncio é uma mentira e a gente sabe quem é o pai da mentira eu volto amanhã às 15 horas com o Paulo Figueiredo Show nestes mesmos bate horários nesse mesmo aliás no bate horário das 3 horas nestes mesmos bate canais eu convido a todos que tenham interesse e apreciem o meu trabalho a clicar no link da descrição para apoiarem diretamente o meu trabalho e na quarta-feira que vem às 3 horas da tarde de Brasília eu entrevisto a candidata à prefeitura de São Paulo Maria Helena do Partido Novo ainda não temos a data para a entrevista com o Ricardo Nunes estamos tentando acertar as agendas eu também convidei o prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes para uma entrevista e o candidato à prefeitura do Rio de Janeiro pelo Partido Liberal o delegado Ramagem para uma entrevista também vai ter muito reato nenhum dos dois ainda respondeu ao meu convite espero que eles tenham a coragem de serem entrevistados no mais espero que nós tenhamos uma nova geração de políticos mais corajosos e que Deus abençoe o Brasil até a quinta-feira até amanhã gente está na descrição para vocês fortalecerem o Paulo Figueiredo no fio diário no like está certo eu dei minhas opiniões aqui gente e assim a direita vai ser um batendo no outro só se acostuma tá quero saber a opinião sua aí também e até a próxima tchau tchau